O nosso amor não se perdeu Sei que o erro dessa história foi só meu Fui fraco, me envolvi com outro alguém Trai a pessoa que só quis meu bem Sou por te fazer sofrer E também por estar longe de você Juro nunca te enganar e fracassei Mas você não sabe o quanto eu já chorei Você tem tudo direito em mim, me garra, perdão Machuquei demais seu coração Agi sem pensar Não lembrei o quanto eu te amo Se por impulso resolver fazer igual Por mais que isso possa fazer mal Com meu coração Saiba que já tenho meu perdão Eu não vou aceitar o fim do nosso relacionamento Pode demorar o tempo que for Não vou desistir do nosso amor Eu preciso te amar Acreditar no nosso sentimento Pode demorar o tempo que for Mas eu não vou desistir do nosso amor Sou por te fazer sofrer E também por estar longe de você Juro nunca te enganar e fracassei Mas você não sabe o quanto eu já chorei Você tem tudo direito em mim, me garra, perdão Machuquei demais seu coração Agi sem pensar Não lembrei o quanto eu te amo E se por impulso resolver fazer igual Por mais que isso possa fazer mal Ao meu coração Saiba que já tenho meu perdão Eu não vou aceitar o fim do nosso relacionamento Pode demorar o tempo que for Não vou desistir do nosso amor Eu preciso te amar Acreditar no nosso sentimento Pode demorar o tempo que for Mas eu não vou desistir do nosso amor Eu não vou aceitar Não vou aceitar Acreditar no nosso relacionamento Pode demorar o tempo que for Não vou desistir do nosso amor Eu preciso te amar Acreditar no nosso sentimento Pode demorar o tempo que for Mas eu não vou desistir do nosso amor Mas eu não vou desistir do nosso amor